Salve família, suave? Eu sou o Muscular de Cisda aqui pra mais um vídeo. Galera, eu tô aqui com o meu amigo Douglas. E aí, pessoal? Vou pedir aí pra vocês se inscreverem no canal, aqui é só pra mais um vídeo. Uma edição do top dele e o bloco, eu tô aqui no caso do meu amigo. Desculpa o barulho de Cisda aqui, também é nóis. Tô procurando o Samuel aqui no momento, pessoal, desculpa o barulho aí. Não dá pra ver o Cisda aqui, mano. Aqui ó, fui no pique, boladão, filho. Vai, vai. Vai, viado. Tô com medo de cair. A vontade de andar é grande, mas o de cair é maior. Cê é louco. No estilo, vai. Pique da bolota. Tem celular. Tá porra, viado. Tô tentando. Vai, vai zoando, vai zoando, vai zoando. Meu Deus, hein. É, filho. É, filho, os carinha lá, tava de... Acabei de passar aqui de moto, filho. Ele tava achando, é, achando que não colocou mais na moto, na bicicleta? Colocou sim na moto, hein. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui então, papai. Calma aí. Calma aí. Vou pegar um impulso aqui. Um pique boladão. Vai, viu. Agora sim, hein. Agora aqui é só não. Só. Aqui. Já era, pai. Já era, pai. Já era, pai. Vamos subir até lá em cima. Agora não tinta para lá em cima. Se você quer vídeo assim, andando de bicicleta aí, você deixa o like aí e comenta. Que última volta, hein. Tinha passado por esse carro antes, hein. Vamos ver esse cremechinho. Mas vai a partir dele aí, cumprido, é nice.